Achei que ela deve ter engenharia É a Samara em É a Samara Não, é o Kpop O Kpop Da faquinha Achei a Totten Fazer desafio Tô fazendo o Eugen Não sei se eu tento proteger o cara Tchau 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 Não era o gen que a gente tava, não é isso? Foi mal. Não. Qual que era o gen que a gente tava? Esse aqui, ó. Espera que eu vou salvar ela. Ah, não. Ele terminou. Ah, tá. Salve. Vai, que tu sai? Ah, ah, ah. Graças a Deus. Ah, é bem na hora que eu cheguei. Ele desistiu de mim. Filho da puta, velho. Vai se foder. Eu tô pegando a porra do negócio lá. Tem um gancho aqui. Alguém me ajuda aqui. Ah, eu vou pro basement. Vou pro basement. Check, check, check. Ele não pulou, né? Mano, que raiva, velho. Cai. Eu fodi. Alguém vem salvar o neto que eu vou... Ah, ele tem bambuzo. Eu sou obrigado a dropar. Ah, ele tem bambuzo. Eu sou obrigado a dropar. Ah, aah, ah. Ele vai tunelar o neto eu acho. Oi, que vagabundo. Cai por ele, prick. Vocês vão ter ganho. Pega comigo. Ah, ele viu o Totten Tô na palet, tô na palet, tô na palet Tô na palet Falava aleatório Olha que bicho burro, velho Filho da puta, animal desgraçado Brice, você tá fogo? Tá, deve tá É aleatório burro da bexiga, eu na palet Peraí, você salva lá, que eu tô... não tenho gancho Eu tô perto, mas não tenho gancho Faz G então Quer cura ele? Ah Ah, eu vou lá, vai Mentira, tá bom, viu? Mentira do gancho, todo mundo se feriu Ah, mas acabou Ah 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 Por que... aai Ah 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 Eu morri. Precisa comer agora. Cadê ele? Ele foi carregar. Barbariza isso aí. Ó, tive que sair, hein? É pra escapar. Ah, eu levantei. Tô saindo, porque... Ah, vai tomar no meu colo, ó. Tô até ouvindo. Tô até ouvindo. Não, mamãe, ele quer que foge. O que é isso? Puta que é um paropa, hein? Meu Deus. O pai não vai... É, deixa quieto. Salvei o cara também. Vai pegar a Pri, eu acho. Vai pegar a Pri. Não, vamos cobrir. Isso foi o escraimismo. Não vai pegar a Pri. Não vai pegar a Pri. Não vai pegar a Pri. Ah! Entra aí! Faz gen que eu salva Faz gen que eu salva É perto do gancho dela, eu acho Ah, tem um aqui Vai fazendo aqui que nós Olha, ele passou por trás Foi no David Deixa que eu te salva O Urge Melhor você ir correndo Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá Tem uma parte Tem uma parte bem Tem uma parte bem Tem uma parte bem Vem em mim Vem em mim Tô fazendo um aqui Tô setenta por cento Tô fazendo um aqui Tô setenta por cento Vai que eu tenho adrenal Vou lupar ele nesse loop aqui Ô Pri, vai pro portão Avisa a Pri pro portão Que ela não tá me ouvindo Vai pro portão Pri Ah que merda eu usei da D-Hard Deve só que me deu o gerador Ah que merda eu usei da D-Hard Ah que merda eu usei da D-Hard E eu vou me foder aqui Não quero dizer que ela não é A gente vai levar o portão Eu vou cair. Quebra esse gancho aí. Não, ele foi pro outro. Ah, caralho. Tinha que ser eu pra ficar aqui no final da partida. Abre, 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 abre. Nossa, não acredito que deu certo. O que a Pri tá fazendo? A Pri tá sendo tóxica, gente. Fiquei em segundo, mas tá bom. Fiquei em segundo, mas tá bom. Tchau, tchau.